Cada estrela desse céu tem uma história pra contar Cada estrela desse céu tem uma história pra contar Ilumina a noite parecendo o dia Cada luz que brilha aqui nesse lugar já passou por coisas que não podemos imaginar Nossas histórias são parecidas, nunca se esconda Nossas histórias são parecidas, existe algo dentro de você que ninguém imaginar Eu me orgulho do que foi vivenciado, cada derrota foi um grande aprendizado Nunca julgue sem saber de toda história, enquanto o suor se derramou na trajetória Tenha respeito, humildade e disciplina, e não desmereça nenhuma estrela que brilha Não se esconda e se ponha no seu lugar, e sempre ilumine o caminho que passar Nossas histórias são parecidas, nunca se esconda Nossas histórias são parecidas, existe algo dentro de você Nossas histórias são parecidas, nunca se esconda Nossas histórias são parecidas, existe algo dentro de você que ninguém imaginar Tenha coragem pra assumir, trilhar o seu caminho e decidir Qual é a sua escolha, pra onde seguir, só depende de você pra conseguir Mais força de vontade, menos orgulho Ter uma história limpa, irmão, é tudo Nós somos semelhantes, somos seres errantes, então nenhuma história nunca é irrelevante As circunstâncias que nos protegem, não podem nos impedir de voar Somos semelhantes, somos seres errantes, então nenhuma história nunca é irrelevante Para alcançar o que sonhamos, nem as palavras ou ventos contrários São maiores do que existe dentro de você Nós somos semelhantes, somos seres errantes, então nenhuma história nunca é irrelevante Existe algo dentro de você que ninguém imaginar Existe algo dentro de você Obrigado.